Senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas, boys e girls do YouTube! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom, galera, estamos aqui no canal da Maria Carvalho. Hoje eu estou na apresentação, né? Rafaine Carneiro, nós estamos aqui na apresentação dessa turma boa. Eles estão cantando a música Meu País, né? Vem aí Jackson Zanoni, Nicolas Alves, Daisy Lima e Maria Carvalho. O Jackson vem cantando e tocando violão. O Nicolas Alves vem tocando teclado e cantando. A nossa querida Daisy Lima vem cantando. E a Maria Carvalho vem cantando também e fazendo a edição desse maravilhoso trabalho. Se você gostou, curte, compartilha com seus amigos, né? E é isso aí. Curta, compartilha, espalha pra geral, espalha nos grupos aí. E é nóis! Fiquem com a música Meu País! Valeu! Aqui não falta sol, aqui não falta chuva. A merra faz brotar qualquer semente Se a mão de Deus protege e molha o nosso chão O que será que está faltando? O que será que está faltando o pão? Se a natureza nunca reclamou da gente Do corte do corte do corte do corte do corte do machado a foice e o fogo ardente Se nessa terra tudo que se planta dá O que é que há meu país? O que é que há? 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 Tá faltando consciência Tá faltando consciência Tá sobrando paciência Tá faltando alguém gritar Feito um trem desgovernado Quem trabalha tá ferrado Quem trabalha tá ferrado As mãos de quem só engana E feito um trem desesperado E feito um mal que não tem cura Estão levando a loucura O país que a gente ama Se a natureza nunca reclamou da gente Do corte do machado a foice e o fogo ardente Se nessa terra tudo que se planta dá O que é que há meu país? O que é que há? Se nessa terra tudo que se planta dá O que é que há meu país? O que é que há? Tem alguém levando lucro Tem alguém colhendo fruto Sem saber o que é plantar Tá faltando consciência, tá sobrando paciência Tá faltando alguém gritar Feito um trem desgovernado, quem trabalha tá ferrado Nas mãos de quem só engana Feito um mal que não tem cura Estão levando à loucura O país que a gente ama Feito um mal que não tem cura Estão levando à loucura O país que a gente ama Estão levando à loucura